Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Boticário compra Dr. Jones fortalecendo seu portfólio masculino. Essa notícia é bem interessante porque mostra a estratégia que a Boticário vem conduzindo de aquisições para fortalecer o seu ecossistema. Vamos entender um pouco dessa aquisição e outras aquisições recentes que o grupo fez para conseguir bater de frente com a Natura. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bonzo delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 18 de outubro, daqui uma semana pessoal, a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação que aborda ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente utiliza a price para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é bem denso. Se você gosta de estratégia empresarial, pricing e gestão de novos produtos e serviços, entre em nosso site www.btcompany.com.br.price e faça parte da última turma de 2022. Vejo vocês daqui uma semana, hein? Vamos lá! Quem que é a Dr. Jones? Eu entrei aqui no site, para quem está assistindo no YouTube, e é um site bem interessante aqui, uma empresa que vende produtos focados aqui no público masculino e tem como foco, pelo que a gente está vendo aqui, essas lâminas de barbear. Vamos entender um pouco desse modelo de negócio entrando na notícia. Bora! Então vamos lá! O grupo Boticário acaba de adquirir a Dr. Jones, a marca de produtos de beleza para homens, cujo carro-chefe é a lâmina de barbear vendida no modelo de assinatura. O valor da transação não foi revelado, mas o Boticário comprou 100% da startup, que fechou o ano passado com um run rate de 10 milhões de reais. Então é uma operação relativamente pequena, no entanto, ela vai trazer bastante coisa interessante aí para o grupo. Por exemplo, primeiro, atacar o público masculino com uma marca própria. Essa é a primeira coisa. Segundo, o modelo de negócios aqui da Dr. Jones. Vamos lá! Dr. Jones foi fundada em 2013 por Guilherme Campos e André Popucci. O modelo de negócio foi inspirado em empresas americanas como a Dollar Shave Club, que foi vendida por 1 bilhão de dólares para a Unilever em 2016 e Harris. A transação dá saída a todos os fundos que haviam investido na Dr. Jones nos últimos anos. Então a gente percebe que não é uma startup relativamente nova, 2013. Então está fazendo quase 10 anos de mercado com faturamento relativamente pequeno, mas agora dentro do grupo Boticário o potencial de crescimento é absurdo. Até por causa da expertise que a Boticário tem, por exemplo, em franquias e também, obviamente, com todos os outros canais e marcas que a empresa tem. Então, essa aquisição vai conseguir potencializar o crescimento da Dr. Jones no mercado. E, obviamente, o grupo Boticário vai se beneficiar desse, primeiro, foco no público masculino e, segundo, no modelo de negócio, como eu expliquei para vocês. Por exemplo, vamos lá! A Dr. Jones opera no modelo D2C, Direct to Consumer, pessoal, vendendo seus produtos basicamente pela internet. O portfólio é composto por 20 SKUs diferentes, incluindo shampoo, um gel esfoliante facial, uma espuma de barbear e o Abdo Burn, um gel redutor de gordura abdominal que promete ajudar o homem a chegar ao tanquinho perfeito. Legal! Ah, então você amplia o portfólio para conseguir aumentar o mercado interessável, o addressable marketing, para conseguir potencializar o crescimento do grupo como um todo. Interessante isso, né? A Dr. Jones vai fortalecer o portfólio de produtos masculinos do Boticário, que já tem uma relevância significativa no grupo. O Boticário é dono, por exemplo, da Malbec, uma das fragrâncias mais vendidas no Brasil. Então, só reforçando aquelas duas pontas que eu falei para vocês, né? Mas é interessante a gente entender não só essa transação. Essa transação a gente já entendeu. Mas como que o Boticário vem fortalecendo o seu ecossistema via aquisições? Então, ó, vou pegar as mais recentes aqui que ocorreram. Então, bora! Primeiro, lá 9 de março de 2018. Boticário compra a Vult. Negócio pode chegar a 1 bilhão de reais. Essa Vult era uma marca que tinha... É uma marca porque ela existe e está agora fazendo parte do grupo. Uma marca focada para maquiagem. Ah, e é bem interessante porque ela tinha esse modelo de quiosque, que era distribuído facilmente aí em vários shopping centers do Brasil. E aí foi feita uma bela de uma aquisição aqui no valor bem interessante. Então, ó, só para quem está assistindo aqui no YouTube, estou mostrando o site. Então, muita gente usa os produtos dessa Vult aqui em maquiagem e nem sabia que era do Boticário. Olha que interessante. Isso daqui também, crescimento muito alicerciado na parte de franquia. Ah, você faz lá o quiosque e aí você tem essa distribuição por meio de franquia e também um reforço muito grande ali na parte do e-commerce. Legal. E e-commerce, Renato? Será que houve uma grande aquisição? Também houve. Aqui, ó, beleza. Foi em 2019. Boticário compra site de comércio eletrônico de cosméticos Beleza na Web. A Beleza na Web, só para vocês terem uma ideia, em 2018, pelas informações que foram divulgadas aqui, ó, ela teve um faturamento de 280 milhões de reais. Então, já não era um e-commerce assim pequeno, é, que vendia marcas de terceiros. Então, é bem interessante porque foi uma aquisição de canal. Ah, então, ganha expertise no canal digital, dado que você tem marca de maquiagem, também vai pegar. E eu não sei se vocês perceberam, mas os sites, eles têm uma carinha meio parecida, né? Tanto da Vult aqui, quanto da Beleza na Web. Então, fez mais uma bela de uma aquisição aqui e também começou a trazer um pouco de expertise de ponto físico. Tanto é que a Beleza na Web também tem alguns pontos físicos aí, que foram inaugurados aí naquele projeto ali de expansão da marca dentro do grupo Boticário. Bem interessante. E outra coisa que é legal do grupo Boticário é que ela não faz grandes aquisições, que nem a Natura. E ela vai fazendo algumas pequenas aquisições que, às vezes, até fogem do radar da grande imprensa. Mas pra quê? Pra fortalecer capability. Como a gente viu aqui, cada aquisição tinha uma razão de ser e tinha uma sinergia aí com o grupo. Então, por exemplo, Dr. Jones, address for marketing, público masculino, direct to consumer, modelo de negócio. Perfeito. A Vult, maquiagem, aumenta o portfólio e ainda o canal ali de quiosque. Perfeito. Beleza na Web, canal digital e, obviamente, um canal que distribui marcas de terceiros. Olha que legal. E ela fez uma aquisição em 2022, só pra dar um exemplo de várias outras aquisições que ela fez, mas uma em especial que é essa daqui. Em 2022, hein? Grupo Boticário compra startup de logística Equilibrium. E aí, o que é essa Equilibrium? É uma startup lá do sul do Brasil, que ela tinha um sistema, uma operação que ajudava bastante a parte de logística. Principalmente, porto, etc. Mas que eles viram bastante valor pra conseguir incorporar isso dentro da operação. E também conseguir melhorar bastante a operação de entrega, tanto pros canais tradicionais, e-commerce, venda direta e franquia, quanto no modelo direct to consumer também. Então, tem toda uma sinergia ali dentro da logística complexa que esse grupo tem, até pela quantidade de canais de distribuição que a empresa agora tem com tantas aquisições que ela fez nesses últimos tempos. Então, você vê que as aquisições são cirúrgicas. Você sempre vai tendo uma razão estratégica e, obviamente, isso vai reforçando o poder de crescimento do grupo, que tem um tamanho já bem relevante. Como ela é uma empresa de capital fechado, ninguém sabe relativamente os valores das aquisições, os valores de faturamento do grupo Boticário. Mas, ó, vamos olhar o portfólio e depois eu falo o faturamento que ela teve, tá? Então, ó, tem a marca Boticário, Eudora, que a gente vê aí em alguns shoppings também, quem disse Berenice, focado em maquiagem, Beauty Box, Multi, Vult, Beleza na Web, essa OEU, tem aqui os institutos e fundação, Casa Magalhães, que é consultoria, a Gave B Consult, também consultoria para aumento de vendas, etc. E a Dr. Jones agora fazendo parte do portfólio. Agora, vamos lá. Todos esses, né, essas aquisições e essas marcas trazem quanto de faturamento para o grupo Boticário? Vamos lá, ó. Ó, em 2021, pela própria empresa aqui, ó, o grupo Boticário registrou um faturamento recorde de 18,1 bilhões de reais em 2021, crescimento de 14,7% em comparação a 2020. Olha que legal. Ah, então, crescimento aí de 14,7, faturamento de 18 bilhões, quase 19, é 18 bilhões aqui, né, porque é 18,1. Beleza. E isso daí, é grande ou é pequeno? Vamos comparar com a nossa referência de capital aberto, que é a Natura. Então, vamos lá. A gente percebe que a Natura, ela foi para uma estratégia completamente diferente. Então, tinha lá a venda direta, tentou fazer alguns pontos físicos, não conseguiu, fez a aquisição da The Body Shop. Aí, tem também a aquisição gigantesca da Avon, que está dando um monte de problema agora, que a Natura está vendo como que ela vai se reestruturar. Beleza. Mas, ó, quando você pega a Natura como um todo, o faturamento foi de 51,6 bilhões aqui de reais. Então, assim, em termos de faturamento, grupo, é muito maior a Natura em relação aqui ao Boticário. Mas, quando a gente pega a Natura Latam, que é a mais comparável ali em termos regionais, aí você vê que a distância já não está tão longe assim, né? Então, ó, 29 bilhões foi o faturamento em 2021 contra 18, né? Então, assim, ainda tem aí um espaço aí de diferença, mas o crescimento da Natura Latam foi de 7,6%. O grupo Boticário cresceu 14,7%. Então, se mantiver esse ritmo de crescimento, aí, mais cedo ou mais tarde, ali, o grupo Boticário já está incomodando, já vai estar ali no cangote ali na Natura. E a gente percebe que os modelos de expansão são bem diferentes. Então, canais extremamente diversificados ali no grupo Boticário, muito alicerciado por franquia, e agora dando um reforço gigante na parte de addressable market masculino e no modelo digital, e a Natura aqui tentando fazer grandes aquisições para conseguir, com escala, gerar vantagem competitiva. A gente está vendo que, pelo menos pelos números, aqui a Natura, em termos de crescimento, ela está mais, né, encontrando mais dificuldade com essa estratégia do grupo Boticário. Vamos entender qual que vai ser o modelo vencedor de expansão aí dessas duas empresas, olhando um pouco do que vai acontecer agora nos próximos trimestres. Vamos acompanhar. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.